A CPTM informa, os assentos com indicação são de uso preferencial, respeite esse direito. A CIDADE NO BRASIL Estação, voar, reservar e pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.